É um insumo muito importante a energia elétrica, por isso o noticiaré, faltou energia lá em Alagoas, faltou em Santa Catarina e os agricultores aviários, por exemplo, às vezes a queda de luz, que ela é irrigada, a ventilação com ar-condicionado para um conforto maior das aves, acaba prejudicando e morrendo aves e um prejuízo que não há quem vá depois indenizar o agricultor. Então, por isso a necessidade de debatermos esse tema, porque haja mais segurança no fornecimento de energia elétrica para esse setor e também para a área urbana, claro.